Olha, em Varsa Grande, um adolescente de 17 anos foi morto a tiros no bairro da Manga. Você vai acompanhar agora na reportagem de José Porto. Você comigo e você também na tela aqui, por favor, já roda! A vítima foi executada aqui na rua Ademar de Barros, no bairro da Manga, já em frente a uma residência que pode ser aí de parentes e conhecidos dele. Já identificado aí, pelo menos o nome, que foi fornecido por familiares, Luiz Henrique Nunes Paixão, tem aí entre 21 e 22 anos de idade. O saveiro prata passou devagarinho aqui, só abaixaram o vidro e viram ele na moto e efetou o disparo contra ele. Aí ele pegou e tentou correr, aí não conseguiu caular na beira da residência. O pessoal que é todo conhecido dele parece, que é parente, aí ele veio a cair lá. Aí lá ele veio a óbito, né? Devido ao tiro que ficou na cabeça. Mas a suspeita até pelo modo operante do crime aí, possivelmente alguém já tinha ele como alvo aí para execução, né? Primeiro vendo a situação aí, vamos ver aí com a checa de ver esse óspero lá, se ele é uma pessoa que tem antecedente, né? Aí para a gente deduzir alguma coisa nesse sentido aí. Luiz Henrique Nunes Paixão, a vítima executada a tiros, em frente a uma residência aqui na rua Adhemar de Barros. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Juarez, José Porto para o Cadeia Neles.